No dia 15 de setembro de 2003, foi criado o Dia do Cliente, para lembrar a importância do cliente no comércio e oferecer aos mesmos ofertas e condições especiais para realizarem as suas compras. Recepcionando é o que importa, né? O cliente se sentir feliz, se sentir bem, se sentir cativante no local, ele sempre vai voltar e fazer de tudo para sair com a venda fechada ali, com o cliente se interessar, porque se ele gostar da forma que a gente vendeu, atendimento rápido, ele vai voltar e vai indicar também a gente, que é os vendedores, né? Ou até mesmo se a gente não tiver, vai estar vindo na loja, é o que importa, né? E cliente satisfeito sempre é um sinal de bons negócios. A gente tem que ser bem tratado, né? Bem recebido e achar os produtos legais, né? Os preços vão... é importante para nós, né? Está contente com o nosso comércio de Rolim de Moura, o atendimento, as ofertas? Sempre estou vindo aqui. Gostei aqui da loja. O comércio de Rolim de Moura está crescendo a cada dia. Fato esse que gera cada vez mais ofertas e o cliente se torna cada vez mais seletivos e exigentes. Como cliente, até mesmo conversando com os empresários, deveria capacitar mais os funcionários. Porque além de preço que o cliente procura, preço baixo e com certeza um produto de qualidade, ele também visa muito a questão do atendimento. E os comerciantes de Rolim de Moura estão sempre procurando uma maneira de melhor atender e oferecer um serviço de qualidade a seus clientes. Desejar um feliz dia do cliente para todos os nossos clientes. Então, a Conquista, ela sempre busca estar inovando em promoções, em mercadoria e em atendimento, né? Com as novas tendências tecnológicas, a gente também vem se adaptando nessas tendências tecnológicas, que é atender os clientes pelo WhatsApp, né? Está facilitando também a vida dos nossos clientes. Então, assim, de uma forma geral, a gente sempre busca tentar garantir um bom atendimento, né? Atender os nossos clientes de uma forma bem bacana, satisfazendo todas aquelas necessidades dentro dos padrões que a loja pode estar dando desconto, promoção, né? Então, assim, de uma maneira geral, a gente procura cultivar os nossos clientes no dia a dia mesmo.